Chega um momento que eu não sei o que acontece com a equipe de criação do Cabral, que as pessoas perdem o controle sobre as ideias que elas propõem, entendeu? Esse quadro representa bem isso. É o Gato Mia. Gato Mia. A gente vai fazer o Gato Mia, dessa vez vai ser o Rodrigo. Vem cá, Rodrigo. É aquele do... É o sensorial que eu diria. Vem pra cá, todo mundo em pé. Vem, vem, Rodrigo. Eu vou vendar seus olhos, apesar de ser uma tarefa não muito fácil. É. É uma grande angulada, né? A gente contratou um laçador. Ó, Rodrigo vai ficar aqui, quietinho. Não pode se movimentar, tá bom? Tá. Não pode... A gente só tá fazendo um experimento. Não tem beijo, não, né? Tem beijo. Mão pra baixo. Ei, ei, ei. Veio saliva. Saliva é foda. Ó, ficou quietinho. Rodrigo, cuidado aí que... Eu vou pedir pra produção entrar... No intervalo, você não percebeu, eles botaram a piscina aqui. Eu vou pedir pra produção entrar com aqui... Obrigado, tudo... Obrigado, querido. Primeiro tem a ação... Primeiro tem a ação e depois tem a parte do corpo. Dessa vez, eu vou pedir pra que a gente... O que vai mudar? Por quê? Fica na sua. Que a gente fique calado. Eu acho que calado, ele não vai perceber onde estamos, ok? Boa, boa. Tu tá aqui, ó. E aí, ele vai ter que adivinhar quem é que vai fazer a ação nele. A pessoa... A pessoa escolhida para fazer a ação... Atenção... Quem vai fazer... Ô, Camota, controla o elenco. Quem vai fazer a ação é... Ok? É você que vai... Beijar... Eu nem ouvi o dado girando. Agora... A barriga. Que coisa boa. Agora a gente se movimenta. Não, não. Pode abrir esse barrigão legal. Cara, o gato minha no Recife é diferente. Não. Eu juro que é. Quando a gente for lá, a gente brinca do seu jeito. Caralho. Isso não tem no contrato. Eu fazia stand-up. Isso. Quem foi? Quem foi? Esse mesmo eu conheço. Isso foi o Nando. Caralho. Ficou a ciúmeira agora, hein? Vamos ver outra... Eu acertei ou errei? Errou. Outra vez agora. Foi mal, Chaco. Ok? Ok? Essa pessoa vai... O que é isso? O que é isso? O que é isso? Essa pessoa vai... Morder. Que coisa boa. Para, Cabo. Não tá... Não tá girando o primeiro, Cabo. O joelho. Olha só. Fica quietinho comigo. Não, não. Pô, vai morder... Morder fraquinho. Morder fraquinho. Isso pra acabar com o dente da pessoa é dois palitos. Vou ficar quieto. Vamos. Vem. Ah! Não quero. E aí, quem foi? Porra, levou a sério, cara. É, quem é que leva a sério as coisas? O Rafa foi a toa, né? Mais um. Mais um. Mais um. Ah, três acaba, né? É, três acaba. Girou. Girou. Aceno de longe. Pegou na minha... Cambota, pegou na minha bunda aqui. Deixa eu ver o que vai cair. Pegou na... Claramente não tá girando. Ó. Olha isso. Girou. Girou e caiu. Beijar. Olha. E às vezes a gente nem... Aí depois reclama de político. O bumbum. Não tem a menor... Nem tem isso num dado. Tem? Nem tem. Nem tem num dado. O Brasil tá vendo. Não. Não precisa disso. Era o Nando? Era o Nando? Eu não quero mais, não. Então é melhor ter... E eu acho que ele apaixonou, porque ele não quer parar. Oxe, é o Rafa de novo. Para, cara. E acabou, menino. E aí, pessoal? Fala com eles aí, Cambota. Na verdade, eu queria saber se vocês gostaram do vídeo. Não esqueça de deixar seu like, caso você tenha gostado, ou ficar calado, caso você não tenha gostado. Inscreva-se no nosso canal do YouTube, também no Facebook, Comete Central Brasil. Deixe seu like, seu comentário. No Twitter. No Twitter, eu acho que é arroba Comete Central BR. É BR. No Facebook. O Facebook, Comete Central Brasil. Brasil. E o Instagram. Arroba Comete Central BR. Vem comigo. Com os tempos risados. Eu copiei de você. Instagram. Instagram. E aí Di lá top... E aí E aí E aí E aí Obrigado.